Fala galera, beleza? Aqui em Faloubida e estamos aqui com mais um vídeo pra vocês E dessa vez é um vídeo especial de Major, exatamente Campeonato Major de Berlim Está prestes a começar rapaziada, aqui a Starletter começando dia 23 de agosto E vai até o dia 8 de setembro, são três etapas, são três equipes brasileiras na disputa E a gente vai aqui poder participar dentro do jogo, assim como é em todo o Campeonato Major Vai ter aquelas caixinhas souvenir, vai ter adesivos dos times E é exatamente sobre isso que eu vou falar neste vídeo de hoje Primeiramente mostrando pra vocês a imagem aqui do site oficial do Counter Strike Então Starletter Major Berlim 2019, etapa dos desafiantes dia 23 de agosto Etapa das lendas dia 28 de agosto e etapa dos campeões dia 5 de setembro Na verdade isso aqui é chamado de New Challengers, New Legends e New Champions Pelo menos era antes, não sei se eles mudaram pra simplesmente Challengers, Legends e Champions Dentro da etapa Challengers nós temos a FURIA e nós temos a equipe da INTZ São duas equipes brasileiras disputando, são 16 times no total disputando essa etapa E durante a etapa da Legends já temos o MIBR classificado Então o MIBR já está aqui aguardando o seu adversário E que vai começar só dia 28 de agosto, então já está numa etapa na frente Pra quem não sabe, você garante essa vaga aqui estando na etapa dos campeões Então como o MIBR chegou até o top 8 do Major passado Eles garantiram vaga de Legend pra esse Major Então estão lá, felizes da vida já garantidos nessa etapa Pelo menos top 16 do campeonato Celebre o Campeonato Major Celebre o Campeonato Major com o Viewer Pass Com o sticker dos times e com o sticker dos jogadores Que agora estão disponíveis pra compra Mentira, ainda não está disponível, mas daqui a pouquinho estará E 50% de tudo investido nisso vai para jogadores e organizações disputando o Major de Berlim Então você comprando do jogo, não do mercado da comunidade, do mercado não vale Se você comprar dentro do CSGO, você vai estar ajudando seus times favoritos O passe, nós tivemos o primeiro passe no Major anterior Vai ser de novo o sistema de passe Você compra um passe por 13 dólares aqui E você vai poder participar daquele Pick Them Challenge Desafio dos adesivos Daqui a pouco eu explico um pouquinho mais Só que a mudança, a novidade pra este Major É que você pode comprar um passe com 3 tokens Mas esses tokens também são uma novidade Então o que é um token? O token é exatamente o que você ganha Quando você sobe o nível da sua medalha do passe E esse token você troca pelas caixinhas souvenir Aqueles drops, os famosos drops que você adorava Chegava no CS, você dropava aleatoriamente numa string de Major Enfim, aquele drop não acontece mais Não existe mais aquele drop Porém, você ainda continua ganhando as caixinhas souvenir Caso você ganhe esses tokens Então a única maneira de você ganhar tokens É você tendo passe e comprando Ou comprando os tokens Certo? Então você pode ganhar até 3 tokens souvenir com um passe comum E cada token souvenir pode trocar por uma caixinha de lembrança A caixinha de lembrança é uma caixinha que você pode abrir ela sem chave E ela vem uma arma A arma é necessariamente do mapa que você escolheu Então você pode escolher dos 7 mapas da rotação Dust 2, Inferno, Trem, Mirage, Vertigo, River Pass, NUC Você tira uma caixinha E nessa caixinha vai ter o adesivo do campeonato Um adesivo dos 2 times Então 2 adesivos, um de cada time que estava disputando a partida que você escolheu E também um adesivo do MVP da rodada Então essa é a parte aleatória Você pode escolher a caixa do mapa que você quiser Da partida que você quiser Mas você não vai saber qual jogador que vai ser E nem qual vai ser a arma que você vai ter dentro dessa caixa Então pode ser uma arma bem rara Ou pode ser uma arma bem tosca Mais uma vez você vai ter a oportunidade de subir o nível da sua medalha Então de bronze para prata, para ouro, para diamante E aí para você conseguir subir isso Com 8 desafios vira prata Com 12 desafios vira ouro E com 16 vira diamante Então as caixinhas aqui Tem a caixinha da Vertigo pela primeira vez agora Caixinha da Mirage, deste 2, enfim Todas as outras Temos também agora missões diferentes Porque antes você tinha que assistir uma stream Você tinha que acertar as partidas do Pickdown Challenge Mas também era só isso na verdade Agora você vai ter que vencer partidas também no CS Então você vai ter que jogar matchmaking E vencer 10 rounds na Inferno 10 rounds na Mirage 10 rounds deste 2 Isso tudo vai te ajudar a ganhar Vai completar as missões E assim pode subir o nível da sua medalha Outra coisa que é novidade para esse É o token Então como eu falei Quando você sobe o nível da sua medalha Você ganha um token Então se você está com a medalha de bronze e vira de prata Você ganha um token Você vai por aí ganhar até 3 tokens E cada token desse você troca por uma caixinha souvenir No meio do ano passado A cada vez que subia a medalha Você trocava por uma caixinha Mas não tinha esse token Esse token Que é uma moedinha Ela também é comprável Você pode comprar quantas moedas você quiser Dentro do CSGO Então É uma diferença agora Você não fica limitado a 3 caixinhas souvenir Se você quiser comprar infinitas caixas do Major Você vai poder comprar infinitas caixas do Major Grafite dos times Então quem tiver o passe Já tem direito a usar um grafite E é Permanente Durante o campeonato Durante o Major Você pode usar quantas vezes você quiser Não é limitado O MIBR voltou para este logo Antigo Eles não se decidem qual logo que eles estão usando Se é o do Pro Evolution Soccer Ou é o do Redfoot Team Flare Então se você assistiu jogos da Steam TV A Steam TV é uma plataforma de transmissão Você pode utilizar essas Medalhinhas aqui dos times Os logos dos times Para ficar spamando o chat Na verdade Só fica do lado do Nick E Eu vou participar do Pick Time Challenge O Pick Time Challenge Vocês já devem saber Quem está aqui nos outros medios Quem não está aqui nos outros medios Eu explico E vai ter vídeo específico sobre isso Eu vou fazer um vídeo Dando as minhas previsões Quem que eu acho que passa Quem que eu acho que não passa E tudo mais Então está aqui o Pick Time Challenge De Berlim 2019 Então você vai ter 3 etapas Que você vai ter que colocar as suas apostas Etapa dos Novos Desafiantes Etapa dos Novas Lendas Etapa dos Novos Campeões Onde você tem que colocar todas as apostas Antes da etapa começar Então se você quiser participar disso Corre Porque dia 23 de agosto começa E você não pode mais participar Depois do dia 23 de agosto Na primeira etapa Então você tem que apostar tudo Até o dia 23 de agosto A segunda etapa é dia 28 de agosto E a terceira etapa é dia 5 de setembro Aqui estão os adesivos De times Você pode comprar os adesivos Isso que também custa dinheiro Dentro do jogo Lembrando que Olha a Gamers Club Gamers Club aqui O Team Sima no caso Temos a INTZ presente Temos a FURIA Também muito bem IBR pra cá Muito legal aqui Energy horroroso Com esse logo novo E lembrando que normalmente No último dia de campeonato Eles colocam os adesivos em promoção Então é legal você comprar um ou outro Já de início de campeonato Pra mostrar a torcida Mas se você quiser comprar vários Melhor esperar pro finalzinho do campeonato Que eles põem em desconto Autógrafo dos jogadores Assim como antes Olha o codezera lá Olha o codezera Assim como antes Teremos os autógrafos dos jogadores também Você vai ter que comprar As caixinhas diferentes Então tem Returning Autograph Minor Autograph E Legends Autograph Então as equipes foram divididas Em grupos de oito As oito lendas Na verdade tem mais aqui no No minor foram mais equipes Então tem mais equipes aqui no minor E no returning são sete Então são nove Oito e sete equipes disponíveis Dentro dessas caixinhas Também custa o dinheiro Você vai comprar E vem uma pessoa aleatória Entre todos os times Que estão Estão já representando Nessa região Certo Mais alguma coisa aqui Pra explicar Exatamente Só pode ter um Um passe por pessoa Eles podem ser trocados Ou vendidos No mercado da comunidade Pra subir o nível Da sua medalha Você precisa subir Fazer Completar as missões Cada vez que você sobe O nível da medalha Você ganha Um token souvenir Lembrando que você pode conseguir Até três no máximo Com um passe Pra trocar o souvenir É só você ir lá Selecionar uma área específica Da medalha E dá pra você selecionar As partidas Então vai pra partida Escolhe qual partida você quiser Você tem que trocar Todos os tokens Até dia 30 de setembro Importante Tem um data limite Pra você pegar Então se você tiver Vários tokens Até dia 30 de setembro Você tem que escolher Qual partida que você quer E pronto Mais alguma coisa? Ah, como é que eu posso Ganhar crédito Pra assistir a partida? Você pode assistir a partida Tanto pela GoTV Durante o campeonato Meio de todos os jogos São disponíveis Pra ser dentro do jogo Você só vai clicar lá Em assistir Vai estar lá o jogo do Major Você pode assistir Na Steam TV Que é uma plataforma De transmissão Ou você pode Pela Twitch também Se a pessoa Que estiver transmitindo Estiver conectada Com a Steam Então Você precisa estar Logado na Twitch Com uma conta Logada na Steam É isso Basicamente isso Tem um negócio De ligação Se você não conhece Como é que faz Pra linkar Tem esse botão aqui Ou Você pode assistir Meu vídeo no YouTube Que é Só procurar Steam E Twitch Procura Steam E Twitch Na mesma frase No YouTube Que você vai encontrar Um vídeo Como linkar a Steam E a Twitch Basicamente é isso Esse é o update Trazendo Esses passes 13 dólares 13 dólares Vai ser o que Em real A gente pode colocar Uns 4 vezes Aqui É meu amigo Tá caro Tá caro Tá caro Então pode ser Aqui Um pouquinho Complicado De você pagar Certo Será que vai ser Uns 50 reais Essa bodega Ainda não Saiu no jogo Deixa eu ver Se sai no jogo Nesse exato momento Que daí eu posso Mostrar direitinho Bonitinho Com preço Em real Não Ainda não Tá disponível No jogo Então Não há O que fazer É isso rapaziada Essa atualização Do CS Trazendo já O VR Pass Pelo jeito Foi um sucesso O primeiro deste ano Já que a Valve Repetiu Mais uma vez Essa dose Pra esse segundo mês Então Beleza Valeu Falou Falou